Quando Elvis Presley surgiu, ele causou muita controvérsia. Ele é um dos pioneiros do rock'n'roll, a música tida como selvagem. Então, foi natural que quando, em 1957, Elvis Presley grava um LP somente com músicas natalinas, a imprensa, a crítica disse que era de uma comercialização grotesca. Eles não podiam estar mais errados. Quando se tratava de Natal, Elvis Presley era uma eterna criança. Nenhum menino de oito anos podia ansiar mais pela data do que o rei. Comprar Graceland lhe deu a oportunidade de comemorar a data com grande estilo. Todo o terreno, incluindo a casa principal, eram decorados com luzes multicoloridas. Dentro da mansão não ficava por menos. Toda a mansão era decorada, com foco na sala de estar, para uma enorme árvore de Natal. Após a ceia, todos eram reunidos em volta do piano para cantar músicas natalinas. Embora Elvis adorasse receber presentes, ele gostava ainda mais de dar. Seus amigos ganhavam bônus em dinheiro e seus parentes, normalmente, joias e carros novos. Elvis adorava a reação na cara deles por suas extravagâncias. Depois que a maioria dos convidados se retirava para a cama, Elvis e alguns dos caras traziam os presentes de Lisa Marie e colocavam debaixo da árvore. As primeiras horas do dia de Natal eram as melhores em Graceland. Elvis costumava falar sobre sua mãe e sobre seus natais de infância. E ele dizia algo como, O que será que as pessoas pobres estão fazendo agora? Eu gostaria de alimentar todas as crianças e dar-lhes presentes. Ele refletia o quanto era grato pelo seu sucesso e esperava com a ansiedade de uma criança por Lisa Marie acordar e encontrar seus presentes debaixo da árvore de Natal. Além de inúmeras instituições de caridade que Elvis ajudava ao longo do ano, mas nesta data ele intensificava seus donativos. Vida longa ao rei, Elvis para sempre.